Quem disse que não podemos realizar os nossos sonhos? Quem disse que não podemos fazer aquilo que queremos? Nossas limitações encontram-se dentro de nós mesmos. Existe tanta gente reclamando da vida, achando que os problemas delas são os maiores que existem. Outras, que por falta de conhecimento, de força, de vontade, desistem dos seus sonhos e dos seus objetivos nos primeiros obstáculos. O ser humano é capaz de superar todos os obstáculos quando ele realmente quer. E você, está preparado para chegar lá onde sempre sonhou? É preciso tirar a faixa que tampa os olhos, procurar olhar melhor o mundo ao redor. É superando obstáculos, medos, diferenças, preconceitos, críticas, acreditando na sua capacidade, ouvindo aquela sábia voz que vem de lá de dentro do seu coração, que você conseguirá realizar seus sonhos. É não dar ouvidos aos despeitos alheios, pois aquelas pessoas que dizem que não vai dar certo, que você não consegue, que não tem capacidade, que é difícil, que isso não é para você, que você é louco de insistir nessa coisa. Essas pessoas, na verdade, são as primeiras a ver que você pode tudo o que elas disseram que você não pode. Essas mesmas pessoas sabem que, ao contrário delas, que perdem tempo bloqueando os outros, a sua força interior é tão grande que vai fazê-lo superar tudo e te levar aonde você diz que quer chegar. Às vezes, o brilho de uma estrela ofusca a outra. Eu não sei o sonho que você tem. Não me importo com o quão difícil tem sido lutar por esse sonho. Esse sonho que você tem em sua mente, ele é possível mesmo que seja improvável, difícil e cheio de fracassos. Esse sonho é possível. Sempre existirá um fracasso, o desapontamento e a dor. Em muitos momentos, irá questionar a si mesmo, não acreditando em tudo que vem acontecendo com você. Você tem que escolher entre chorar e arranjar desculpas ou lutar para conquistar o que quer. Se tem um sonho, deve lutar por esse sonho. Aprenda a lidar com as críticas, aprenda a lidar com os julgamentos e se torne a melhor versão de você. Lute por seus sonhos, pois ninguém irá lutar por você. Você quer pescar o abraço do Dedeu, Danimal entra no meio da treta, ele passa direto, já com o Supremo ali na parte de cima, olha a dança. Olha a dança de Danimal, olha a dança de Danimal, meu Deus! Meu Deus, olha essa jogada, olha essa jogada! Ele deu um 3, ele deu um 4, só falta um, só falta um! Ele viu! Meu Deus do céu, eu nunca vi isso! Que espetacular, Danimal! Cara, não, sério, não dá pra acreditar. Não dá! Meu Deus! O que que eu preciso da torcida, vai loucura! A minha voz! A pegada ali por parte da equipe da BD, que tem achado sim, fatal por ponto. Deu a cara, Viana, bela bala pra cima, área de ilusão. Supremo, o Dumbull, que o de Viana vai pro triple! BOOM! O Dumbull! O Dumbull! O Dumbull! O Dumbull! O Dumbull! O Dumbull! Olha o Elias! Ele tá sambando, ele quer a Vene, ele sabe que a jogada vai dar, ele se esconde! Só para a brilhagem, todo o game que pode escarir! Se for na Ria El, ia tá parecendo a barriga, ele vai novamente sem ele! Não, Paulinho! É chuva! Não tem mais MXM no round! Olha só a Viana! Olha o Will! Pode acabar agora! Pode ser o fim! Adriano deu a cara pra cima! Veidora caiu! É isso! É Black Dragons! A BD se sagra a grande campeã da segunda temporada! Vai pro Vietnã! Enfrentará a equipe do PK! O choro de Will! O choro de Viana! Danimal realizando um sonho! Pings comemora! Black Dragons! A campeã da segunda temporada! Que jogo, Paulinho! Que dia! Black Dragons! Vai pro Vietnã! É pra finalizar! 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 Vietnã! Vietnã! É pra finalizar! É pra finalizar! Vietnã! Vietnã! É pra finalizar! É pra finalizar! Você tá fazendo! É pra finalizar! O choro é simples! É前 gavenã! É pra finalizar! É minha vietnã! É minha vietnã! É minha vietnã! Vamos lá, vamos lá! Porque vem campeão! But they never did, ever did, ebbing and flowing, inhibited, livid it Till it broke open, it rained down, it rained down like Pain, you break me up, you break me up, believer, believer Pain, you break me down, you break me up, believer, believer Pain, let the bullets fly, let them rain My life, my love, my drive, it came from Pain, you break me up, you break me up, believer, believer